Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre as matérias específicas da faculdade de Direito, pelo menos as que eu tive durante este semestre, que foram Direito Civil, Direito Penal e Direito Constitucional. Bem, antes de começar a falar, eu vou pedir para vocês darem um like neste vídeo e seguir o Direito Total nas redes sociais, e o link está aqui na descrição deste vídeo. Bem, agora vamos ao que nos interessa? Bora lá? Tá? Primeiramente, Direito Civil. Gente, Direito Civil é uma matéria muito importante, principalmente porque ela está ligada ao nosso dia a dia. Às vezes vai acontecer uma situação com você ou com algum parente seu, e você vai ver que está lá no código, esse Direito Tutelado. É muito, muito legal. Bem, teve uma situação que aconteceu comigo este ano, que o meu avô teve que passar por um tratamento cirúrgico, por uma cirurgia, onde ele aí correu risco de vida. E ele falou, ah, eu não quero fazer, porque eu não vou fazer. E ele é obrigado nesse caso? Segundo o artigo 15, que nós estávamos estudando na faculdade na época, não, ele não é obrigado. Ninguém é obrigado a se submeter a um tratamento cirúrgico se não quiser. Então, é muito legal a gente saber dos nossos direitos, saber dos direitos alheios, e assim a gente vai levando, né? A gente vai conhecendo melhor, se aprofundando no assunto. E aí, estudar o Direito Civil é muito gostoso por conta disso. Você vê um motivo para estudar, você sabe que quando você estiver durante uma situação, você vai falar, ah, eu lembro disso na sala de aula, e isso aconteceu comigo. E é muito legal. Bem, na faculdade, nós vimos durante este semestre, do artigo 1º ao artigo 103º do Código Civil. Bem, você estudando o Código Civil, é muita coisinha para estudar. Cada artigo você tem que ler ali, minuçoa, minuçoa, minuçoa... Agora, Direito Penal. Essa matéria é muito bacana, ainda mais se o seu professor for do tipo, que traz um monte de exemplos para exteriorizar aquilo que está no texto da lei. É muito importante que o professor traga exemplos na sala de aula, ao meu ponto de vista, claro, porque acaba clareando as nossas ideias. Às vezes, a gente lê o texto e não entende nada. Mas aí vem um exemplo e, pum, clarei as ideias. Bem, é muito importante que você estude muito bem cada artigo do Código Penal. Por quê? Lendo e estudando cada artigo, você vai ver que tem várias denominações para aquilo. E denominações, muitas das vezes, que caem em exercícios de concurso público. Depois você vai ver que tem mais um milhão de teorias. Depois você vai ver que existem várias exceções. Então, o Código Penal é cheio disso. Então, você tem que estudar. Separa, olha, tal teoria fala isso, entendeu? E ir fazendo assim, porque senão, no final, você se complica todo. É igual o Direito Civil, não tem como estudar dois dias, faltando um dia para a prova. Não tem como. Por quê? Porque é muita coisa para estudar, tá? Bem, neste semestre na faculdade, eu vi do artigo 1º ao 30º. Bem, mas durante o curso, durante as aulas, o professor, ele decorre aí todo o Código Penal para poder dar uns exemplos bem legais para a gente. Código Penal é complicado se você não estudar, se você não acompanhar o professor. Você fica para trás e acaba pegando um exame aí. Então, vale muito a pena você estudar bem bonitinho o Direito Penal, ok? E, por último, Direito Constitucional. Também é uma matéria aí super importante. E é bom a gente entendê-la, por quê? Entendendo Direito Constitucional, a gente entende política. Porque ambas, ó, andam assim. Direito Constitucional é uma matéria tão importante que não deveria ter apenas no curso de Direito, e sim nos demais níveis de formação. Inclusive na educação infantil. Por quê? Porque isso traz para a gente um amadurecimento no que concerne a nossa Constituição Federal. Nós precisamos conhecer quais são os nossos direitos e deveres básicos dentro do país. E é por isso que o país está desse jeito, porque nós não sabemos quais são esses direitos e deveres. Direito Constitucional não é igual ao Direito Civil nem Direito Penal, onde a gente pega e vai estudando, ó, artigo por artigo. Em Direito Constitucional, a gente vai decorrendo a nossa Constituição Federal, de acordo com o tema abordado pela professora na sala de aula. Um exemplo, quando ela falou que a gente ia estudar o poder constituinte, bem, nós fomos lá, artigo primeiro, parágrafo único, artigo décimo segundo, e assim vai. A gente vai decorrendo todo o livro. Em Direito Constitucional também existe muita doutrina, é sentido sociológico, sentido disso. É muita coisa para você estudar. Tem que estudar tudo. Por quê? Porque cai nas questões de concurso público, cai nas questões da OAB. Então é muito importante que você faça anotações na sala de aula e também anotações por fora, que você pegue um dia e estude pelo menos umas duas horinhas por dia, veja as doutrinas, veja tudo bonitinho para poder se sair bem nas provas e depois conseguir aí sua carteirinha, ok? Pessoal, quanto a essas matérias de Direito Civil e Direito Penal, eu vou gravar vídeos aí comentando artigo por artigo com vocês, ok? Quanto ao Direito Constitucional, vou abordar temas para a gente estudar. Como foi o poder constituinte, ok? Então é isso, galera. Muito obrigada. Até a semana que vem e tchau, tchau!